Boa madrugada, meu povo, como é que vocês estão, todo mundo bem aí? Mais uma madrugada, chegando em casa, agora são quatro e meia da manhã. Estava trabalhando até agora para levar música e alegria para vocês. Tomara que vocês gostem, tomara que vocês estejam gostando dos conteúdos aí do meu canal no YouTube e do meu Instagram, do meu Facebook e estou muito feliz de poder estar de alguma forma contribuindo para que vocês possam passar por essa quarentena de forma mais leve. Obrigado pelo carinho de vocês, um ótimo dia, eu amo vocês, que Deus abençoe com muita paz, com muita alegria e principalmente com muita saúde, viu gente? Um beijo, tamo junto, é nóis. Vai lá no YouTube ver as músicas e ouvir que vocês vão adorar. E aí E aí E aí Amém. Amém.